A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar Teatro de Mistério A Rádio Nacional do Rio de Janeiro 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 Tudo fechado, chefe Será que não tem ninguém? Claro que deve ter alguém Deixa eu bater outra vez A casa é grande Estar lá para os fundos, né? É Vamos ver Pois não? Estar tão ansioso Como vai, doutor? Esta é a minha assistente Suzy Muito prazer Pronto, senhor Estou vendo Estou vendo Uma cadeira Com um Taurus Viagem para o Alemano Duas vezes Estou até lá Enquanto isso Suzy Dê umas voltas por aí Veja se encontra alguma coisa Alguma pista Seja o que for Viu, meu irmão? Ah, deixa comigo, chefe Eu vou espiar até atrás das cortinas Nunca se sabe, né? Meu nome é Meu nome é Everaldo Sou admirador de seus métodos de trabalho Muito obrigado Creio que para mim É uma honra Ter sua preciosa colaboração Num clima acontecido Aqui na minha jurisdição Muito obrigado, delicado O doutor Fritz Apelou para mim Eu que Tive que atender, né? Os espíritos Já estão examinando o local Ah, chefe O que foi? Parece que encontrei uma pista Sim, e onde? Do lado de fora da janela Da sala Onde ocorreu a morte do bandido Tem marcas de sapatos Marcas diferentes, né? De sapatos de homem e de mulher Duas qualidades e pegadas Isso é interessante Vamos até lá, Suzy Vamos lá Está claro que as marcas de pés de homem Processo Mas é liberdade Mas se você precisar Apagar Alguma filhança E isso veremos Depende do juiz Em todo caso É bom o senhor consultar Um advogado Vim, doutor Fritz Sim, sim Já está sendo providenciado Notemos para o interior da casa Então Vamos ver se os espíritos Já chegaram a alguma conclusão E se por acaso Encontraram alguma impressão digital Diferente Das do ladrão morto Ou das pessoas da casa Aqui temos a ficha do ladrão morto, inspetor Muito obrigado O senhor foi ligeiro, hein? Chamava-se Reinaldo Era um vagabundo Casado e morador no Rio Já tinha sido preso diversas vezes Por vadiagem E quanto a assaltos a mão armada? É, parece que esta foi a primeira vez Que ele saiu-se mal na estreia O senhor não conhecia o morto, doutor Fritz? Já, já Eu conhecia ele Já tinha trabalhado aqui como carcel Sim, há muito tempo Saia daqui mais ou menos há dois meses Eu o despedi Ah, é? E por que motivo? Oh, Reinaldo era desonesto Roupava pequenos objetos Trocados e coisas assim Por isso eu mantei ele em forma Mas o homem deve ser uma santa criatura Ah, então o senhor conheceu a mulher do morto? Ah, já Chama-se Clarita Não, não sei Darit de Janeiro Não, e de que estado ela é? Não, não, não sei Brasileiro Ser Argentina Hum, agora começo a entender um pouco melhor a situação Naturalmente por ter trabalhado aqui O bandido conhecia a casa e seus mínimos detalhes Sabia que o senhor costumava ter valores em casa E de acordo com o outro parceiro Planejou o assalto Bom, eu preciso interrogar seu caseiro a sorte Oh, já Pois então, senhor E o pai mandar que ele venha falar com o senhor A toa mesmo, hein? Com licença Com licença Bem, eu volto à delegacia O senhor vai se encarregado do caso, não é verdade? Claro Se isso não o aborrece Aqui é absoluto, senhor É um prazer E um peso que o senhor me tira dos ombros Está claro que lhe darei toda a colaboração que necessitar Eu lhe agradeço, delegado Então Com licença Senhor Ita Passe bem, delegado É, o delega aí parece gente fina, não é, chefe? E aqui não devem ocorrer mistérios muito complicados Ele deve ter apenas os casos de rotina, né? Assaltos, batedores de carteira Coisas assim Um crime mesmo sendo praticado em legítima defesa Já é um pouco mais complicado Com licença, inspetor Ah, entra ou não? Entra, fecha a porta, por favor, meu filho Pois não Sente-se, por favor Sim, senhor, muito obrigado Ô, não, filho Senhor Você foi testemunha de tudo quanto aconteceu, não é verdade? Bom, inspetor, mais ou menos Como mais ou menos? Seu patrão não chamou por você Quando surpreendeu os assaltantes dentro desta casa? É, é, senhor Eu tinha ouvido os tiros e Logo depois o senhor Fritz gritou por mim, né? Foi então que Que eu fui junto com ele até a sala e Aí vi o camarada caído lá Você conhecia o morto? Ah, conhecia, sim, senhor Reinaldo era um marginal, sabe, inspetor? Vivia explorando a esposa Ou companheira Eu não tenho certeza se eles eram casados ou não Ô, nosso Uma coisa me parece estranha O que, inspetor? Quando o Reinaldo ainda trabalhava aqui O seu patrão já tinha planejado viajar para a Alemanha, não é isso? Eu Eu creio que sim O doutor Fritz vivia dizendo que breve iria visitar a sua pátria, né? Ele estava na bronca com o nosso governo por causa do excesso de impostos, né? Essas coisas todas Então, o mais certo seria Reinaldo aguardar a partida do doutor Fritz Para só então assaltar esta casa Você não acha? Bom, pode ser, né? Eu não sei, pode ser Mas talvez ele pensasse que o patrão já tivesse viajado Não deixa de ser uma hipótese É Você sabe onde o morto residia no Rio? Não, não, não sei não, senhor Mas talvez o doutor Fritz saiba Está bem, uma fé só Pode ir, viu? Sim, senhor Com licença Pois não É O cara parece que não está escondendo nada, chefe Caso me parece claro, sabe, Suzy? Assalto à mão armada Devido por parte do doutor Fritz O crime em legítima defesa Mesmo assim, eu estou interessado em obter maiores detalhes a respeito do morto Eu vou falar com o doutor Fritz E se ele tiver o endereço de Reinaldo Você vai imediatamente para lá Está bem? Ah, deixa comigo, chefe Eu descubro a mulher do cara Deixa comigo que eu sou uma fera para descobrir as coisas Oh, departamento de polícia judiciária Sou eu, chefe Localizei a casa da dona Ótimo, ótimo Bom, não saia daí, hein, Suzy Eu vou agora mesmo ao seu encontro Certo Olha, eu acho que a dona não gostava muito do marido, não Também ele era um pilantra, sabe? Eu vou para aí e obteremos tudo quanto a esposa possa dizer a respeito do marido O endereço estava certo? Ah, certinho Olha, na rua Eu não Eu tenho tudo aqui anotado Pode deixar Espere por mim, viu? Eu vou o mais rápido possível Tchau Sim, senhor E estava casada com o Reinaldo há muito tempo? Mais ou menos Caso eu o abandonasse Clarita A verdade? Pero que verdade? Ora, dá logo o serviço, dona O chefe está achando que foi a senhora que esteve lá na casa da pedra Em companhia de seu marido, hein, ó Então Vai ou não confessar a verdade? Eu se fosse a senhora não ocultaria coisa alguma Bom, sim, sim Eu estive lá Mas não queria ir Foi Reinaldo que me obrigou Ele era violento e eu temia Ele disse que ia saltar a casa de piedra E que precisava de minha ajuda Não queria ir Mas ele disse que me batia Ele é capaz de terminar um tiro Oh, sim, senhor inspetor Eu fui a casa de piedra com Reinaldo Estava desfazada E quando o senhor Fritz entrou na sala Tratei de fugir Saltei pela janela E ouviu os tiros atrás de mim Fugia toda e voltei pra casa Era uma criança senhora e seu marido Não havia mais ninguém? Nós Éramos solamente nosotros dos Pero yo no queria O senhor Fritz foi um bom patrão para meu marido E yo achava injusto assaltar a casa dele Pero Reinaldo Oh, ele era um bruto malvado E agora Ai, meu Deus Que desgracia Mire, inspetor Mire, meu olho Deu pra mim Cree que eu seria capaz De praticar um assalto A não ser Subiculação Acha que eu sou uma ladra? Acha? O que eu acho, dona Clarita É coisa muito diferente Sim Então O que o senhor acha, inspetor? Eu acho sinceramente que existe alguma coisa errada em tudo isso E não descansarei enquanto não descobrir o que é O teatro de mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral Na Casa de Pedra E então, Susie Conseguiu alguma pista a respeito da arma encontrada com o ladrão-moço? É, claro, chefe Eu só sabe que eu não durmo em serviço, né? E o que foi que você descobriu? Bem, como o senhor mesmo viu Tinha uma etiqueta no cabo do revólver, né? Uma etiqueta que tinha sido raspada Bom, mas mesmo assim deixou alguma marca, né, chefe? Deu pra descobrir o endereço do armeiro que vendeu aquele revólver ao Reinaldo E você localizou o homem? Ah, claro, chefe E a casa fica lá em Caxias E o nome do camarada é Jaziel Ora, vai ver que ele fornece armas pra tudo quanto é assaltante Pois não vamos perder mais tempo, Susie Vamos a Caxias agora mesmo dar um aperto nesse tal Jaziel Aperto? É Ah, que pena o Jorjão não está de ter visto hoje Apertar é com ele mesmo O que é isso, Susie? O que é isso? Desculpe, chefe Você está se tornando apologista das violências do Jorjão, né? Eu? Mas o que é isso, chefe? Deus me livre e guarda O senhor me conhece, né? Mas só de olhar para a pinta do Jorjão Só de ver aquele pedaço de homem grande e parrudo Com aquela bengala na mão Os caras já tremem de medo, né? Então, a seu ver, a presença do Jorjão Influi psicologicamente sobre os criminosos É, psicologicamente e corporalmente, chefe O senhor sabe que o Jorjão Sempre que se apanha sozinho Senta a pua Nós conseguiremos o mesmo resultado Sem ameaças nem agressões, Susie Vamos a Caxias Eu não sei de nada, não, senhor Eu não sei Vamos, deixe de conversa, Jasiel Sabemos que a arma foi comprada aqui em sua casa Mas eu juro que... Ora, quem mais jura, mais me Como é? Vai nos contar o que sabe Ou vai ser preciso levá-lo para trás das grades? Para cadê? Mas eu não fiz nada Eu não fiz nada E como não fiz? Vendeu uma arma com a qual foi praticado um assalto Quer mais ainda? Ô, Jasiel Você está em maus sensórios, sabe? E só uma confissão em regra Só a sua colaboração para conosco Poderá livrá-lo de sérios aborrecimentos, hein? Eu não fiz por mal O senhor sabe que aqui Aqui todo mundo vende armas sem fazer muita pergunta Eu sei disso E então? A quem você vendeu aquela arma? Foi ao Reinaldo diretamente? Reinaldo? Mas não, não Eu não sei quem é esse tal Reinaldo, não Eu vendi aquele tal nos Almadona Olha, eu mostro ao senhor o número da arma aqui no livro Um momento Sim, eu mostro ao senhor Peraí Veja, veja Aqui, aqui está Uhum É O número confere Quer dizer então que a arma foi vendida a uma mulher É isso mesmo Ela estava muito nervosa, muito assustada, sabe? Jasiel, você seria capaz de reconhecer a tal mulher se a visse novamente? Ah, sim, senhor Eu sempre fui bom fisionomista Muito bem Não tente desaparecer que seria pior Eu vou trazer à sua presença uma pessoa para que você me diga se a conhece Pode trazer, pode trazer Eu não vou fugir não, senhor Eu não fiz nada demais Pois então fique aqui até que eu volte com a pessoa para você identificar Sim, senhor Vamos embora, Suzy Temos que apanhar alguém e trazer até aqui Quem, senhor? Veja se adivinha Por que me trouxe aqui? Juno Ah, mas este converse dentro de uma vez, Clarico Ah, o senhor de volta E acompanhado, como lhe prometi Oh, é essa dona aí? Não, eu não conheço este homem Eu não sei Foi ela quem comprou a arma na sua mão, Jasiel Não, não, não fui eu Sim, senhor Foi ela mesmo Mentira É mentira Não fui eu Foi ela, senhor Tenho certeza Olha aqui, oh, dona Eu não vou ficar rascado para lhe proteger, não, hein Foi você mesmo que veio aqui e comprou aquele revólver Ah, eu não ia esquecer uma dona boazuda que nem você, né? Então, Clarita Não acha melhor confessar a verdade? De nada lhe adiantará mentir Sim, sim, sim Que eu ficasse implicada Entendem? E você se deixou convencer assim facilmente, Clarita? O senhor não conhecia Reinaldo Era agressivo, malo, um bruto Ele disse que se Juno lhe obedecera, ele me mataria E Juno queria morrer Tinha medo Um chumido Não Está bem Vamos embora, Clarita Eu já sei o que desejava saber E eu, espetor Nada contra mim, não é verdade? Não, não, nada, nada Você está livre Obrigado Mas de agora em diante Veja para quem inventa suas armas Viu? Vamos embora, Sus Vamos embora, chefe Inspetor, eu sou o doutor Marques Nunes Advogado do senhor Fritz Hammermann Ah, sim Muito prazer, doutor Igualmente Aqui vivemos a honra de sua visita, doutor Marques Eu soube que o senhor deteve dona Clarita A esposa do marginal morto É verdade? Sim Ela foi cúmplice do assalto Doutor Fritz me deu instruções para que eu defendesse esta senhora Ela era uma vítima nas mãos do marido Um homem de grande periculosidade Ela vivia com a vida E não pode nem deve ser responsabilizada pelos erros cometidos pelo marido Infelizmente, as provas contra Clarita são por demais evidentes Para que ela possa se eximir de culpa assim de um momento para o outro Oficialmente, ela foi cúmplice do marido no assalto A casa de pedra E como tal Por falar nisso, inspetor Meu constituinte, o doutor Fritz Quer, por meu intermédio Pagar uma fiança e obter permissão para se afastar do país O senhor não desconhece que ele estava de viagem marcada para a Alemanha Quando ocorreu o assalto Sim, 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 eu já sei disso Poderia então pagar a fiança e liberar o meu cliente? Não, 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 infelizmente não, doutor Marques O doutor Fritz só poderá deixar o Brasil depois do caso devidamente esclarecido Antes disso, de maneira alguma Está muito bem Diante de sua recusa, só me resta tentar obter a liberação do meu cliente por outros meses, inspetor O senhor está no seu direito Assim como eu, estou no meu direito É a sua última palavra, inspetor? Exatamente Está certo Passem muito bem Tornaremos a nos ver Como quiser Passe bem, doutor Chefe, o cara saiu vendendo azeite A ciência O que eu não posso é deixar escapar uma testemunha vital para o caso que temos em mãos, né? É, o senhor está certo Bem, e agora o que é que nós temos para fazer, chefe? Vamos dar uma batida em regra na casa do falecido Reinaldo Pode ser que encontremos alguma coisa interessante O senhor aqui novamente? O que quer de mim? Já não basta o que é isso? Você ainda está em liberdade, Clarita Eu poderia tê-la deixado na cadeia para averiguações até a segunda hora Você sabia disso? Mas que desfeita de mim? Já disse tudo o que sabia Queremos dar uma busca em sua casa Uma busca? O que? Vai criar obstáculos? Clarita, no seu caso eu não criaria Posso prendê-la a qualquer momento como cúmplice de um assaltante Pense bem nisso, hein? Não O senhor não impediria-lhe a você de a busca em minha casa Muito obrigado Venha, Suzy Muito bem? Suzy Você vai revistar o quarto enquanto eu revisto esta sala Ah, pode deixar, chefe É comigo mesmo E você, Clarita Ficará aí sentada à espera do que possa acontecer Certo? Não, eu tenho a ter mesmo Neste caso, sente-se e espere Com licença Por enquanto, nada de importante Eu não sei o que o senhor procura Eu também ainda não sei Mas tem o palpite de que encontrarei alguma coisa interessante Veja aqui, chefe O que foi? Veja o que encontrei numa das gavetas da cômoda Um passaporte É nome de Clarita Reis Almeida E passaporte? Em cartas de famílias, né? É, eu estou vendo, estou vendo Testado de vacina Clarita, parece que você pretendia viajar, Luan Infelizmente, você não poderá empreender a viagem agora, Clarita Eu estou presa Não, não Por enquanto, não Mas eu preciso muito de sua valiosa colaboração Me colaboração? Para quê? Vamos todos voltar à Casa de Pedra À Casa de Pedras? Pero, para crer Já ouviu falar em reconstituição de um crime? Sim, pero Pois é o que nós vamos fazer na Casa de Pedras Vamos fazer uma reconstituição completa do assalto E você, como foi participante Vai nos ser muito útil Certo? Eu contei tudo o que sabia, Luan Eu sei, eu sei, Clarita Mas agora vai refazer todos os seus movimentos Na noite do assalto Vamos andando Nossa, eu não quero perder mais tempo Voltemos a Friburgo É, senhor Uma reconstituição Mas se eu já fiz e tudo como foi Que tudo aconteceu, senhor inspetor E eu oferei uma parolha Eu sei, eu sei Mas quero uma reconstituição O senhor se opõe a que Seu cliente faça isso para mim, doutor Marques? Não, e estando eu presente Para qualquer eventualidade Não me oponho a nada Que seja razoável Muito bem Passemos então a sala onde ocorreu o fato Venham todos, por favor Muito bem Suzy Você ficará no local onde estava Reinaldo De pé Ali em frente à janela aberta Ah, legal Aqui mais ou menos? Um pouco mais para a esquerda do chanel Ah, sim Aqui, da porta? Já, já, aí mesmo Agora você, Clarita Mostre onde estava Quando foi surpreendida Pela entrada do doutor Fritz Nesta sala Eu estava perto de Reinaldo Atrás dele Aí mesmo? Já, já, já O outro assaltante estava ali Eu não sabia de quem se tratava Vamos reconstituir tudo direitinho O senhor doutor Fritz Já Vá para o corredor E ao meu chamado, entre Já Você, Clarita Deve fazer exatamente o que fez Na noite do assalto Sim, senhor Doutor Fritz Já Tenha a bondade de sair Estão todos em seus lugares? Eu e o senhor, doutor Marques É Ficaremos aqui Do lado da parede em que fica a porta Muito bem Atenção Pode vir, doutor Fritz E você, Clarita O que fez? Eu Eu fugi pela janela Assim Não, não, não Não precisa saltar a janela Não, não Aí E o senhor, então Atirou Não foi, doutor Fritz? Já, já Adrei em Reinaldo Que estava mais próximo E que também Adirou em mim Dois tiros Ele caiu Exatamente, senhor Ele caiu Muito bem Foi assim realmente que tudo se passou? Já Estou dizendo que foi A senhora está ainda dúvida Você confirma as palavras do doutor Fritz, Clarita Sim, foi assim mesmo O que é, espetor? Parece que não acredito E não acredito mesmo, doutor Marques Está tudo errado Não foi nada disso que aconteceu naquela noite aqui nesta sala Oh, mas como não, senhor, espetor? A senhora não pode me desmentir Posso, sim Posso fazer mais Posso dizer como foi que a coisa se passou realmente Se não, vejamos Se não, vejamos O senhor diz que atirou duas vezes em Reinaldo Certo? Já Certo, certo Duas vezes A primeira bala acertou no pescoço E a segunda no peito Já Isso mesmo Que é isso mesmo Sim, senhor E a bala que lhe atravessou a pescoço Foi se encravar no espontado caderno Foi justamente aí que o carro pega Como, senhor? Uma bala que atingisse a vítima no pescoço Jamais poderia ir alojar-se no espaldado da cadeira Que se encontrava sobre a janela Ah, que humilho E agora? Cara, aquela porra Não disse nada Tu tira coisa Eu acho melhor dizer, hein Você já está bastante complicada, Clarita Eu não vejo os capatórios Pois é, como é que é isso aí, ô dona Argentina Vai dar logo serviço Ou vamos ter que ficar brincando de gato e rato durante muito tempo Não, não sei nada, nada Sabe Se você estava presente Deve saber como foi que tudo realmente aconteceu Pero o senhor não estava presente Cala porra Fez essa porra sua, idiota Tudo mais A senhora não pode permitir que esse espetou meu trato sem ele E eu estou maltratando alguém, doutor Marques Não, até agora não O senhor me fez perder a paciência, doutor Phillips E agora eu vou lhe dizer o que penso de toda essa farsa A senhora não pode falar assim comigo Pois vou falar como muito bem entender Eu não vim aqui para fazer papel de palhaço A verdade é que o senhor está apaixonado por Clarita Que eu Prenderam a senhora, mentira É verdade, sim E ela também está interessada no senhor Por isso, para se livrar de Reinaldo, o senhor planejou tudo Os dois, de comum acordo, planejaram tudo, certo? Tudo o que ele espetou O senhor está querendo insinuar que o assalto não existiu E Reinaldo foi atraído para esta casa a fim de... A fim de ser assassinado Assassinado? É Prenderam a mentira, senhor O senhor não pode provar coisa alguma Minha palavra contra a sua Mas eu farei o senhor confessar a verdade Nunca, senhor Nunca Mai Mai Absolutamente Não tirei mais nenhuma palavra A não ser que a doutor Marques assim o tenha Ele será meu advogado E estar aqui para defender os meus direitos Realmente, inspetor Meu cliente não é obrigado a dizer coisa alguma que possa comprometê-lo Está bem Mas eu afirmo que foi homicídio E homicídio preeditado E Clarita foi cúmplice do doutor Fritz em tudo isso Deve pegar a mesma pena que ele tão logo a verdade seja aprovada Não Eu não Não tive a culpa Eu queria o divórcio e Reinaldo não concordava Fritz gostava realmente de mim e nessas propostas Mas tudo dependia do divórcio Que Reinaldo teimava e não dava Ele queria dinheiro Muito dinheiro Era um canaja Chantagem Seu marido só concordaria com o divórcio Fritz e eu iríamos para a Alemanha e lá nos casaríamos Quero saber qual foi o artifício que usaram para atrair Reinaldo até esta casa Certamente você disse a ele que o doutor Fritz estava disposto a dar-lhe o dinheiro, não é? Sim Então Reinaldo concordou em vir até a casa das pedras acertar tudo com Fritz e receber o dinheiro O doutor Fritz nunca pretendeu pagar dinheiro algum ao seu marido Clarita Quando o apanhou aqui nesta sala disse-lhe a verdade, não foi? Isso mesmo Eu creio que Reinaldo não estava de pé e sim sentado naquela cadeira embaixo da janela Mas o senhor parece ter visto tudo É um demônio Então Reinaldo estava sentado naquela cadeira quando o doutor Fritz sacou a arma e atirou nele Atingindo-o no pescoço e no coração Não Reinaldo foi atingido no pescoço Levantou-se e sentou esta parte Foi então que o segundo tiro acertou no peixe E ele foi cair no local onde foi encontrado Muito bem Quanto a isso, estamos de acordo Falta ainda um pormenor Pormenor? Que pormenor, espetor? As pegadas na areia lá fora embaixo da janela Ah, é verdade Mas se Reinaldo e a esposa entraram pela porta da casa, eu não vejo como foi possível Eu já explico, doutor Marques Depois de cometer o crime, o senhor Fritz tirou as botas de sua vítima E mandou que Clarita fosse lá fora fazer as marcas dos pés do marido E também deixar as suas próprias pegadas Contava com isso, despistar-me, fazendo crer que um segundo cúmplice havia escapado Dá licença, espetor Não pode chegar, não, não pode chegar Eu vi que você estava no corredor ouvindo o que dizia É, o senhor me desculpe, mas eu não pude deixar de ouvir, não E agora eu quero dizer o que sei Muito bem, e o que é que você sabe, não É, eu sei que foi assim mesmo que tudo aconteceu A janela é baixa e eu estava do lado de fora, no jardim Aí eu ouvi vozes aqui nessa sala e espiei Vi e ouvi tudo quanto se passava O doutor Fritz atirou no homem Eu me escondi e tratei de sumir de vista, sabe Você sabia de tudo? Por que não falou antes o nosso? O senhor sabe, o inspetor, o doutor Fritz foi sempre um patrão muito camarada, sabe E eu não sou dedo duro, não Está tudo devidamente esclarecido O que é que o senhor tem a dizer, doutor Fritz? Senhor inspetor, o que eu tenho para... Não, 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 não diga coisa alguma, doutor Fritz Nada de conquistões Eu não preciso mais da confissão do seu cliente, doutor Marques Basta a confissão de Clarita O senhor está preso, doutor Fritz Convisto? Vai nos acompanhar por bem ou precisarei pedir a ajuda da polícia local para levá-lo ao gemado? Não, não Não, senhor, não, não serve por isso Eu faço, mas nada de convissão Puebre querido meu Me gringo querido Juro que não esperarei hasta que salga de la prisión Vai esperar por ele, hein? Sim Agora sou viúva e pode me casar com o Fritz Você vai ter que esperá-lo, quer queira, quer não, Clarita Sim, por quê? Porque como cúmplice do doutor Fritz Instigadora do crime Eu estou certo de que vai pegar uma pena igual a dele Não, não pode ser Não pode Vem a calma, doutor Clarita Isso é o que veremos, inspetor Veremos mesmo, doutor Marques A justiça pode tardar, mas sempre chega E um crime como o que Clarita e o doutor Fritz praticaram Não pode nem deve ficar sem castigo E eu ponho as algemas nos dois, chefe? Não, não, não Creio que seja preciso Eles agora certamente vão fazer os bonzinhos Para não pegarem uma pena muito longa Mas eu estarei atento Para que não escapem um julgamento imparcial e democrático Vamos embora, Suzy Vamos embora, chefe Aqui termina a história de hoje, né? Música 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 O Teatro de Mistério O Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, Na Casa de Pedra. Na história de hoje estiveram em cena os seguintes artistas. Navarro de Andrade no papel de Doutor Frites. Geraldo Luz viveu Onofre. Amélia Ferreira foi Clarita. Milton Barros, delegado. Wilson Marcos, jazial. Orlando Melo, Doutor Marques. Lourdes Santana, suze. Inspetor Santos, como sempre, Domício Costa. No controle, Valdomiro Santos. Sonoplastia de José Marques. Contra regra de Jorge Moreira. Autor, Hélio do Soveral. Ensaio e direção de Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistério. Doutor Marques. 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 Doutor Marques.